As naveiras na rua aglomerou Atenção das mulheres voltadas a mim Coração de vagabas interessou Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Coração da strona bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Nave bate alto e faz tremer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Um astronauta, de nave Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Um astronauta, andando de nave Pira, pira boy, pira, pira boy Pira, pira boy, pira, pira boy Pira, pira boy, pira, pira boy Pira, 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 pira Na naveira linda, som pesado e o grave entalando Faz 29 graus, hoje o sol tá rachando Flutuando no asfalto, passo na imperial Samamba norte, hoje o dia vai ser bem legal E cada acelerada é o tiro que o cupido dá Coração vai sofrer, se a bala te acertar E até Detran é fã? Os cara não aguenta Nós roletando de portada e cigarro de menta Fogado com cara de play, devagar na pista Se vir atrás de algum atriz, tu me perde de vista 20 por hora, esse é o brabo, não existe pressa E não tem coração de fêmea, a gente não se interessa Estran alta, andando de nave Coração das donas, bate de abordo com os graves Fico viajando, no mundo da luna Nave bate alto e faz tremir o chão da rua Juntou tipo um astronauta, um ando de nave Um astronauta, de nave Juntou tipo um astronauta, um ando de nave Um astronauta, de nave Salve, neguinho, já tô no cross Onde você tá? Passa na casa da Bruninha, ela foi se arrumar Tá com mais quatro amigas, querendo uma balada Hoje não vai ter futebol, mas vai render pelar E agora são duas naves em Brasília City Cinco mulher, eu e um passa, Deus nos dê limite Bom equipado, bolso cheio, vão entrar em choque Pau de digelo, confinute, amaroa, ciroque Nem sei que horas vou dormir, hoje tomei pra frente Mas não me deita em uma cama, sem mulher presente Se ela quer andar de nave e viajar pro céu Vai ver as estrelas de perto, chova do meu mel Estou tipo um astronauta, andando de nave Coração das bonas bate de acordo com os graves Fiquei mais alto, no mundo da lua A nave bate alto e faz tremer o chão da rua Estou tipo um astronauta, andando de nave 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 Um astronauta, andando de nave